Quase há três anos após a banca rota, a Japan Airlines realizou um regresso modesto à Bolsa de Tóquio. As ações fecharam a ganhar 1% face ao valor de 8,5 mil milhões de dólares da oferta pública inicial. Os investidores têm em conta o atual contexto económico do setor, apesar de no segundo trimestre a companhia aérea ter visto os lucros duplicarem face ao mesmo período do ano passado.